Fala galera, passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês de uma parceria nossa aí de longa data com a Bonox Que é o seu site pra poder tá comprando Gifts Cards aí galera, de jogos mais os principais aí League of Legends, Valorant, Free Fire, temos lá também serviços de streaming como o do Steam, Spotify, Netflix E você pode tá encontrando também serviços para plataformas galera, como o da Playstation, como o do Xbox, Nintendo e lá vai E até outras coisas aí galera, como Gifts de Uber, como do iFood Então viemos aqui pra passar essa experiência pros nossos clientes com a Bonox E pra comprar na Bonox galera, é muito fácil, rápido e seguro É só você cadastrar lá em poucos passos e já vai tá podendo tá comprando o seu cartão preferido Seja pelo site ou seja pelo app Um grande diferencial da Bonox é a grande variedade aí de Gifts Cards e créditos em jogos aí Garantindo ao player a quantidade ideal para a compra daquela skin E assim que o pagamento for confirmado, vai chegar no seu e-mail galera, o Gift Card escolhido E o tempo pra chegada desse Gift Card no e-mail pode variar dependendo do seu método de pagamento E com a Bonox galera, tenho suporte ao consumidor Qualquer dúvida, basta mandar um e-mail para suporte.bonox.com Galera, mais isso aí que eu falei da Bonox, vocês já sabiam Eu vim realçar mesmo É que o mago da Bonox está preparando uma surpresa para a comunidade No dia 15 de abril agora Então fiquem atentos que eu vou falar melhor aí no dia 15 E aguarde enquanto isso aí adquirindo os Gifts Cards da Bonox E vocês já sabem que Gifts Cards de maneira rápida, fácil e seguro É na Bonox E vamos para o vídeo Algum motivo específico para botar o Nicosup? Acredito que não, velho, não sei se teve buff nem nada Eu tô jogando porque o boneco é legal mesmo, velho Mesma coisa a fila, mesma coisa o jogo passado Só que dessa vez aqui, acho que ele tá mais azedo pra nós, viu, velho Ah, não deu nem tempo do 6E, velho Mas tem dois Grão Mestre, eu e um cada outro time O resto é tudo challenge, velho Esse Titânio, será que é o Titã? Olha, o mapa tá open ainda pra vocês, né Vou deixar o mapa open ainda Porque no challenge os caras não dá gosto, viu, velho Muito raro, velho Tem que ser bem otário pra dar gosto no challenge, velho Bem otário mesmo Só matar Dá o flash auto-attack lá, Gragas Qualquer dificuldade de matar o cara Aí, obrigado 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 O que é que uma ward não faz, né, mano? O que é que uma ward não faz aí? Boa É, Bela do Gragas, viu? Bela do Gragas Deixa eu te dar um help, equipe aí Cuidado pra não perder aí o campo, ó Tem aquela moral pro Peach Hum, você tá puxando a wave por quê, bebê? Você vai querer em base? Ai, eu perdi uma wave inteira Uma wave e meia Ele quer em base, tá ligado? Cara, e se eu ficar transformado em minion E ficar farmando Sem eles perceber? Marquim mandando boa no chat E enturbando com os chat Qual foi? Deixa eu me enturmar aqui com os caras, velho Pena aí, aí Aí, aí Oh! Goddammit, eu não vi Eu não vi Oh, ninja, você é pune legal, hein, velho Deixa eu pegar XP, irmão Ah, os caras pune legal, viado Não vai ter XP, velho Não vai Ah, pelo menos da catapa, velho Pelo menos da catapa, velho Daqui eu pego XP, otário Foda que a Zery nem voltou tão forte assim Ela só pegou uma batedora, tá ligado? Rápido, rápido, rápido Bom flash da Kaisa, cara O perfeito flash dela, velho Nossa, esse Ezinho, meu De reconhecer, tá ligado, velho? Dei o Ezinho certinho ali Reconhecendo que se pega no Lecinho Eu não morro, tá ligado, velho? Stun de challenge Obrigado, velho Tô chegando lá, viu, irmão? Falta só 90 pontos Tô chegando lá Já deixa o like no YouTube aí, hein, pessoal Se puder, ó Esse Lecinho parece uma soraca Essa skin aqui Parece um lago mesmo, hein? Eu morro também, sabia? Tá vendo que os caras punem, velho? Olha eles usando a wave estacada, hein, velho Usaram a wave estacada, velho Bom, mas deixa a wave boa agora Será que os caras percebem? Olha as parceras que eu sou, vindo Cancelando auto-ataque Só o bracinho aí Ah, ele sabia Que merda Tava esperto, cara Nautilus tá meia Agora era hora de dar invad, tá ligado? Ele quer bater na torre Caramba, esse passo pra frente Foi de folgado, hein, irmão? Quando ele for bater nos maguinhos Fica mais fácil de acertar a skill, se liga Aí eu acerto as skills nele, ó Agora Agora ele vai pra lá, pra cá Pra lá, pra cá No próximo auto-ataque dele Agora Caralho, velho Essa caixa não dá brecha, hein? Tá ruim pra nós, viu, Pit? Agora o Nautilus chegou, velho Tá estranho Esse aqui, puxa rápido, velho Tá estranho Eu já vou recuar Capitalizamos aqui Duas barricadas Tá bom E aí, era B, hein, Carlos? Vamos aproveitar pra dar B, irmão Ele não foi Eu vou ter que ficar Inglês de challenge, by the way Usa os minions, usa os minions Usa os minions, isso Nice, galera Eu sabia que a Kaisa não tinha flash Então era só acertar que ela morria Cara, eu não gosto dessa play, velho Eu não compacto com essa play Eu não compacto, velho A gente pingou, hein, velho A gente pingou bastante pro Paraíso Não fazer essa jogada, velho Agora o nosso CK vai tá atrasado Eles vão devolver barricada E eles vão pegar o dragão, velho Cara, quanta gente pingou, hein, velho Pra ele não fazer essa jogada, velho Tô forte, hein, velho Tô forte pra caralho Nível 6 aí, casada Nada melhor que comer o Marquinha Assistindo o almo... Ó, Zanida Opa! Morreu de novo, Peach De novo, irmão Hum, joguei mal Ai, eu roubei a kill, cara Isso aqui eu era pra ser pro Jace Corre Corre Você é louco, velho Você é louco Você é louco O bagulho aqui tá louco, hein O barato aqui tá doido, fi Mas, Turpe 24 meses Bom dia, Marquinha Mais um mesinho pra contar aí TMJ Boa live E fofo Nice Eu não dei o Qzinho no Nautius Pra deixar aqui eu pra Zeri, tá ligado Foi bom até Eita, galera Beleza, hein, mano Tá mudando a incomodada também aqui Deixa eu dar um roaming agora, velho Pega a torre aí, Zeri Essa play vai dar a torre pra Zeri Vou dar o roaming Passear É, esse menino podia vir Drake Com nós, hein, velho Tentamos, irmão Não deu muito certo não, velho Mas a tentativa teve aí Ô, você é folgado, hein, tio Não, cara Você sabe do mano aí, velho Você sabe do mano aí, velho Ele sabia, velho Que vacilo Ah, eu peguei aqui Mas, e aí E aí, tá ligado Boa, garoto Olha só no parkour, fi Puxa essa carniça aí, bora Aí sim, velho O bagulho doido, velho E aí, galera Eu tô roubando a skill Ou eu tô garantindo a skill, velho E aí, velho Garantindo Roubou Dá ideia Vou parar meu bem não, velho Espero que vocês entendam O Marquinha é aquele sub Que joga de Lux Pega a skill tudo E mete um Rabadon Eu sou de tudo e mais um pouco Eu sou o que o time precisa Tá ligado, velho Cara, eu queria muito Bater nessa torre Pra estacar logo Mas não consigo Repara que a gente nem tá Entrando na jungle bot side Porque o Nautilus Dominou tudo lá O time dele está lá também Então a gente pega aqui, ó Heralta e Masha Presta atenção, hein, Ninja Presta atenção aí, pai Tô de brincadeira aqui não, irmão Hum, roubei tudo Nossa, gente Vamos ver se tem um art Tem Olha lá Minha leitura tava certa Aquela hora Precisa abrir base, hein Mas eu não tenho o meu item ainda Aqui, como que tu consegue Se manter calmo Jogando esse jogo? Vai, cara Tô usando meu cérebro aqui, velho Olhando o que dá pra fazer O que não dá pra fazer Vendo quando eu que errei Ou se foi o time que errou Eu acho que é isso aí Ah, deixa eu entrar Mano, tem um Kong no jogo Eu fui ver agora Aí eles chutaram Aí eles chutaram Por que vocês tão mandando Ponto de interrogação, velho Eu não podia usar o Arauto Pra cabecear a torre, não, velho Se eu uso o Arauto Pra cabecear a T2 Nós perdi o jogo Garanto pra vocês, velho Todo mundo ficou pingando Pra mim, tipo Não vai, não vai, não vai Não vai, tá ligado Aí eu só quis entrar Só pra andar nele Uma carona Olha lá O cara quer soquinho e tudo Virou até amiga Ô, já tô com uns amigos challenge, hein, velho Isso é louco, fi Até uns amigos challenge, já Aí sim, hein Vambora, vambora, vambora Olha lá Soquinho e trem Tá no top, velho Que? Tá aí, aqui, irmão What the fuck, cara, folgado, velho Devia ter flashado, hein, velho Mas é que eu tô Como eu tô no challenge, né Nós estamos mais adultos O challenge é pra dar R e o flash, né Se ele valesse o certidão Eu teria coisado Ou usa pra sair viva agora, né Merda, eu devia ter usado pra matar mesmo Vamos embora Pegou a challenge? Ainda não, galera Mas eu sou o único grão-mestre da partida Tá ligado? Por incrível que pareça É a segunda partida do dia Que a fila tá boa, mano A fila tá boa, velho Tá ligado, velho? Let's go, boys Então, hoje Hoje parece que é um dia de sorte, velho Será que ele cai? Será que ele cai? Não cai, né, mano? Ele não é bobo Será que esse é bobo de cair? Não, esse é bobo, não Esse é bobo, não Vou embora Do nada, o Minion dando recalco Tô com medo de entrar aqui, velho Ajuda aí, time Pelo amor de Deus Tô com medo Um pacote do Cork Fudeu, velho Esse jogo tá em aberto ainda Não tá ganho, não, velho Pô, pior que eu Esse jogo eu acho que não ganha Ele bota fé, viado O que vai ganhar esse jogo, na real Vai ser eu entrando no meio do 5 E lutando o 5, viado Se eu fizer isso, vai ganhar Esse Cork daqui a pouco Ele vai dar mó trabalho Cês vão ver, velho Vambora Um minuto pro Drake E eles podem estar agora Lá no Baron Sabia, viado? Nossa, eles tão muito Baron, velho Não, tão Baron não A Kaiça apareceu ali Mas eu vou dropar uma ward Não, vou dropar aqui Bela cal, velho By the way Será que o Magnetic mata ele? Vamos ver Ah, ficou com pouquíssima vida, velho Hum, vai morrer todo mundo? Morre não, morre não, morre não, pai Morre não, pai Dá aquela bolota, pai Caramba, caracas louco Caramba, gente, mais ainda Desvia, pai, desvia Ah, não foi tão worth, não Ó, e cê vê que os caras não é Ou dá B, dog É só cê apertar B Ou cê vê que os caras não é bobo, né, velho E eu joguei mal, viado Faltou Faltou ter flash Se eu tivesse flash ali, velho Eu pegava geral Obrigado, Marquinhos Seus vídeos estão me ajudando Por nada, guerreiro Eu não queria ter flashado, velho Mas eu ia morrer Boa! Boa, galera GG Cara, por que que eles estão dando chase num cork Que nem vale gold, velho Em vez de levar tudo, tá ligado? Demora pra matar o cara, velho E aí, eu faço Banshee, talvez, velho Pra parar de ser pego Dano bruto Cara, eu vou fazer Banshee Bota Hum, o LoL não tá recomendando, velho Na minha cabeça, Banshee era bom, não, velho Cara Eu vou fazer Banshee, velho Vou desrespeitar o que o LoL me recomendou, velho O LoL não sabe de nada Olha lá Cara, a Banshee é por causa, tipo, o cork Tá me zararando no dano A Kaisa também, que é AP Aí, aí eu não tomo âncora do Nautil, eu sei Eu posso ser folgado Vocês conseguem perceber aqui no Rael, galera O domínio de visão é sempre nessas busts aqui, né Do ladinho, ó, velho Essas busts do ladinho Ela é muito importante, cara Muito, mas é muito mesmo Ainda gosto dela É o Deco Valeu, pai Caralho, tanto que o ninja é folgado, velho Olha isso Tudo pra querer tirar essa ward A gente não tá deixando, irmão Eu morri Vou tacar Ignite Ah, eu sou só uma menina, velho Nicozinho aqui correndo Toda fofinha, velho Veio esse tanto de cavalo Pô, sai de mim aí, velho Sai de mim, mano Gastou ult, flash, ult, flash O que mais que eu tomei? Ah, nem vi mais nada, não Ah, que que é isso, galera? Nicozinho Nossa, tô falando vocês, velho Sabia Eu acho que a gente não consegue ganhar um jogo, velho Bota fé, velho Mas esse aqui é o típico de jogo que se você perde, você perde de boa, né, mano Não tem ninguém trolando, né Eu consigo ir lá, velho É deles, né, mano Esse TP deve ser do Cork com pacote ainda, velho TP costas ali, show Hum, olha onde tem um hard, irmão Eu acho que é deles esse barulho É isso, tem que cobrar, tá ligado? Eu fui chato agora, hein Pra buscar ele Fui chato, mano Vambora, tirar o máximo Oh, pega, pega Ai, nem potei porto a belt Cara, dá GG, não, velho Inibe, vem cá, vem cá Eu acho que ele mata nós, esse cara Tem que tomar cuidado, velho Mata o ex do Mikeia Legal, mano A minha leitura de jogo é boa, galera Porque eu sabia que não ia ganhar, velho Mesmo a gente ter estompado o bot lá no midgame Eu reparei, analisei Música 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 Música